A rede CEMAT do grupo Energiza realizou mais uma operação de combate ao furto de energia. Desta vez em Varzegrande, mais conhecidas como gatos ou gambiarras, as irregularidades trazem sérios riscos à população. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. A fiscalização nos padrões de energia será realizada durante toda esta terça-feira nos bairros Vilepas e Jardim Imperador em Varzegrande, onde a antiga CEMAT, agora Energiza, acredita encontrar vários casos de irregularidades, conhecidas popularmente como gatos ou gambiarras. O primeiro procedimento, em caso de constatação de furto de energia elétrica, é retirar o medidor para a aferição do Inmetro. A partir do momento que nós constatamos a irregularidade no medidor, a gente ensacola o medidor no invólucro fechado, lacrado, e encaminha esse medidor lá para o Inmetro. Apenas o Inmetro é que pode tirar esse medidor do saco, da sacola. Então, a partir disso, eles verificam se o medidor realmente está com um problema, constatado o problema, ele manda um laudo para a CEMAT. Com o laudo emitido pelo órgão, que confirme o roubo, a concessionária faz então o cálculo do percentual de energia que não foi contabilizado, inclui o valor retroativo na fatura do mês seguinte. A partir do laudo que o Inmetro passou para a gente, e a gente verifica se o histórico caiu de mil para cem, que é o exemplo que você deu, a gente verifica quantos meses ficou nessa situação, de mil para cem. A partir disso, a gente cobra todo esse período que foi dessa diminuição do consumo. Se for quatro meses, é quatro meses que vão cobrar. Se é cinco meses, é cinco meses que vão cobrar. Nada mais que isso. É energia que foi consumida e não registrada. Apesar de saber, muita gente simplesmente ignora que furtar energia elétrica é crime previsto no Código Penal Brasileiro. E a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. E segundo a concessionária de energia que atua em Mato Grosso, 20% dos clientes que realizam essa prática criminosa são reincidentes. Nesses casos de reincidência, agentes de fiscalização da concessionária vão acompanhados da polícia militar, o que estava previsto para acontecer na tarde desta terça-feira. A gente vai dar preferência para os clientes de reincidência que a primeira vez, talvez, o cliente nem morava na casa, já comprou a casa com alguma irregularidade e aí, a partir daí, a gente regulariza a primeira vez. A partir da segunda vez, não. Aí a gente já começa a tomar outra providência, chamar a polícia e, com a perícia técnica, constatar realmente que houve um furto de energia. Vale lembrar que uma das consequências do furto é a sobrecarga dos transformadores, o que pode deixar várias residências sem energia, além de provocar acidentes, já que as pessoas que realizam esse procedimento não têm o conhecimento necessário para atuar na rede elétrica. A fiscalização para identificar possíveis roubos será constante e deve percorrer, até o fim do ano, todos os bairros de Cuiabá e Varzegrande. E o alvo inclui, além das residências, o comércio e a indústria.